Idoso acreditava que faria a viagem dos sonhos, mas quando o avião caiu no mar e ele ficou à deriva, sendo o único a sobreviver, seu pesadelo começou. Era uma tarde linda em New River, um rio localizado em Fort Lauderdale, cerca de 30 quilômetros ao norte de Miami. Eu estava apreciando aquela vista linda e a brisa que batia em meu rosto. Meu nome é Wilson e eu tenho 73 anos. Como qualquer outro senhor da minha idade aqui, da minha cidade, pescar é o que eu mais amo fazer. Eu adoro ver pescar, peixes como robalo e outros de água doce também. Estar em contato com a natureza, apenas eu e ela, faz com que o meu corpo todo se relaxe de uma forma inexplicável. Depois que a minha querida Mary faleceu, eu fiquei e foi muito mal, viu? Fomos casados por mais de 50 anos e ela era o amor da minha vida. A perda dela deixou um grande vazio no meu coração. Eu me senti sozinho e perdido e por um tempo eu achei até que eu não ia conseguir lidar com essa perda. Mas pescar sempre foi algo que nós dois adorávamos fazer. Íamos acampar na beira do rio e passávamos o fim de semana inteiro desfrutando da presença um do outro. Tendo lindas noites de amor e comendo robalos assados na fogueira. Olhávamos para o céu e aquelas estrelas brilhavam, assim como os olhos da minha linda esposa. Então, depois que ela se foi, eu encontrei consolo na pescaria. Era uma maneira de me distrair e de me conectar com a minha Mary. Sempre me sentia mais próximo dela, assim. Pescaria também me dá uma sensação de paz interior, de tranquilidade. Quando eu estou sentado à beira do rio, olhando para a água, eu me sinto relaxado, calmo. É um momento que eu posso esquecer os meus problemas e simplesmente aproveitar meus dias que ainda restam nessa vida. E eu não tenho do que reclamar, viu? Eu tive uma linda mulher, como a Mary. Nossos três filhos, todos homens. O Kevin, o Tony e o Simon nos deram netinhos maravilhosos. Isso é o nosso orgulho. O mais novo de Tony, Leon. Ele tem apenas oito anos e já está seguindo os passos do avô aqui. E o moleque adora pescar igualzinho a mim. E isso me deixa muito feliz. Há cerca de dois anos, o Tony e sua família foram morar nas Bahamas. Em Nassau. Pois sua esposa é enfermeira e conseguiu um trabalho lá. Eu fiquei meio triste, claro, né? Mas como também é perto, aqui de Miami, sempre que eles podem, eles estão vindo me ver, me visitar. Aí eu levo o Leon para pescar e nós dois passamos horas nos divertindo. Por isso que eu tinha decidido há alguns dias fazer a viagem para lá. Pois eu quase nunca visito eles e o aniversário do meu neto estava chegando. Ele me pediu alguns itens de pesca como presente e eu não podia estar mais animado e orgulhoso. Eu adoro comprar coisas de pescar, adoro. Eu fui até a melhor loja que tem aqui em Miami para poder levar algumas ferramentas novas para ele. Quando eu entrei lá, eu senti um cheiro familiar de isca de peixe fresco. Olhei ao meu redor e vi todo tipo de equipamento de pesca que você possa imaginar. Varas, carretéis, iscas artificiais e de tudo mais. Meu coração começou a bater mais rápido e eu fiquei muito agitado. Eu acho que vocês já entenderam como eu amo pescar, né? Estar naquela loja era um verdadeiro paraíso para mim. Eu estava encantado com tudo o que ela tinha a oferecer. Eu parecia um menino numa loja de brinquedos. Era um lugar onde eu me sentia em casa, rodeado de outras pessoas que compartilhavam minha paixão pela pesca. Eu andava pelos corredores da loja olhando cada item em busca dos presentes perfeitos para o Liam. E eu escolhi um kit de anzóis coloridos que eu sabia que era a cara dele. Uma nova linha de pesca, alguns chumbos e boias. E também eu comprei uma vara bem reforçada, pois a sua última havia quebrado. E um saco bem bonitinho para ele guardar suas ferramentas. Eu tinha certeza de que ele adoraria esses presentes. E eu mal podia esperar para ver a expressão em seu rosto quando os recebesse. Então, com os presentes em mãos, eu saí da loja me sentindo feliz e realizado. Aí eu aluguei um avião, um monomotor para poder fazer a viagem que seria bem rápida, né? Para ser sincero. Porque Nassau fica a menos de 300 quilômetros daqui. Então eu levaria no máximo uns 45 minutos até lá. Aí eu estava ansioso para poder ver meu neto e animado por ter a oportunidade de pescar com ele novamente. Eu quis fazer uma surpresa para ele. Então eu pedi que o Tony não contasse a ele que eu estava indo. Mas eu não podia imaginar que essa viagem demoraria uma eternidade. Eu acordei naquele dia super animado para visitar meu filho e a sua família nas Bahamas. Eu já tinha feito essa viagem várias vezes antes. Mas sempre me emocionava em voltar para a ilha, pois a Mary adorava lá e eu me lembrava dela sorrindo. Além disso, ver meus netinhos Brian e Liam correndo até meus braços era o que eu mais amava. Eu estava ansioso para passar um tempo junto com eles e depois levar Liam para pescar. Assim que eu embarquei no avião, eu comecei a me sentir contente e entusiasmado. O piloto, o Mitchell, um jovem de 27 anos, era amigável. Ele me cumprimentou e me ajudou a colocar os presentes de pesca no avião. O avião era pequeno, mas estava em boas condições. Então eu sentei na parte de trás com vista para a cabine. À medida que o avião começou a decolar, eu senti a emoção pulsando no meu peito. O motor da aeronave vibrava e o som do vento entrando pelas janelas me fazia sentir como se eu estivesse voando. Para quem não sabe, esse tipo de avião é um aeroplano de pequeno porte. Eles são frequentemente usados para voos de curta distância, como viagens de lazer. Alguns têm janelas que podem ser abertas parcialmente para permitir a entrada de ar fresco. E a circulação de ar dentro da cabine. Enquanto o avião subia, eu olhava lá para fora e admirava a paisagem embaixo de nós. Ai, dava para ver o rio New River e a costa da Flórida se estendendo até o horizonte. Era uma sensação indescritível. Durante todo o voo, eu e o Mitchell conversávamos sobre pescaria e aviação. Ele me disse que também gostava de pescar e que muitas vezes ia com o seu pai. Conversávamos sobre as melhores épocas para pescar em Nassau e trocamos algumas dicas. Eu estava me divertindo muito com ele. A viagem estava tranquila com o avião voando suavemente pelo céu. Era uma bela tarde, com o sol brilhando forte. O piloto me disse que estaríamos chegando lá em menos de uma hora. Eu fiquei feliz por saber que logo estaria na ilha com a minha família. Mas de repente, tudo mudou e infelizmente as coisas não saíram como eu esperava. Quando estávamos voando sobre o oceano, de repente o motor da aeronave começou a falhar. E o piloto tentou lutar de tudo quanto é jeito para controlá-lo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas podia sentir o avião balançando e trepidando sobre os meus pés. Eu sabia que algo estava errado. Mitchell tentou estabilizar o avião, mas parecia ser inútil. Senhor Wilson, coloque o colete salva-vidas imediatamente. Ele gritou apontando para um colete que estava em um compartimento próximo de mim. Dava para sentir a preocupação em sua voz. Rapidamente eu coloquei o colete salva-vidas, enquanto ele tentava encontrar um lugar seguro para pousar. Eu estava nervoso e com medo. Meu coração batia forte, que quase dava para ouvir e sentir ele saindo pela boca. Até que o avião perdeu a altitude e começou a cair. E eu fiquei apavorado. Que cena horrível era aquela. Aquele barulho da turbina que ensurdecia os meus ouvidos. O pobre do piloto tentando com todas as forças fazer aquele aeroplano subir. Eu olhando o oceano de frente, fica cada vez mais perto. Sem poder fazer absolutamente nada. Nada. A única coisa que passou pela minha cabeça foi meu filho. Meus netos. Minha família linda, preocupada comigo depois que não me achassem. Eu rezei para que eu sobrevivesse àquilo. De repente, eu ouvi um estronde. Eu senti uma sacudida forte. Os motores do avião simplesmente pararam. E a colisão com a água era iminente. Quando batemos com tudo no mar, o impacto foi tão forte que os vidros todos quebraram. E tudo dentro do avião virou uma zona. Eu me vi voando pelo ar e batendo com força no painel. Eu fiquei um pouco tonto. Mas quando eu consegui abrir os olhos, eu vi que a água estava invadindo rapidamente o interior. Eu olhei para Mitchell. Eu comecei a gritar, Mitchell! 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 Você está bem, Mitchell? Nós temos que sair daqui agora. Mas foi aí que eu vi que o pobre do rapaz dele estava preso entre as ferragens. E sem vida. Não. Eu pensei com tristeza e pesar. Pobre jovem. Meu coração realmente doeu naquele instante. Ele havia lutado bravamente até o último segundo. Então eu sabia que eu tinha que lutar para encontrar uma maneira de sair do avião. Eu comecei a nadar e então eu senti uma dor horrível na perna. De primeiro eu pensei que era uma cãibra por falta de potássio na alimentação. Mas foi aí que eu vi que tinha um rasgo imenso na minha canela. Gigante! Provavelmente causado pelas ferragens. Além disso, o meu colete de salva-vidas tinha furado e todo o ar que tinha nele havia saído. O avião estava afundando rapidamente e logo eu ficaria sem ar. As coisas todas boiavam e algumas batiam em mim. E eu só queria, a única coisa que eu queria era sair dali. Mas foi então que eu percebi que um bote inflável ainda estava fechado. Boiava na minha direção. Eu agarrei, eu tentei também pegar a minha mochila, mas a água já estava terminando de ocupar o último espacinho de oxigênio que eu tinha. Eu não sabia qual profundidade eu estava, nem quanto eu teria que nadar para chegar à superfície. Então, eu apenas segurei com a minha vida aquele bote e respirei o máximo que conseguia antes de mergulhar para tentar sair do avião. Eu nadei, nadei, nadei. Minha perna doía de uma forma insuportável cada vez que eu mexia. Parecia que um espinho gigante estava atravessando a minha pele, meus ossos, minha carne, me rasgando por dentro. Mas mesmo assim eu continuei. Só que cada vez que eu tentava nadar para cima era como se a superfície nunca chegava. Dava uma impressão de que quanto mais eu subia, mais eu subia, mais longe ficava. Então eu comecei a me sentir cada vez mais fraco e sem ar. A água salgada invadia minha boca. Os meus pulmões pareciam que estavam em chamas. Eu sabia que eu precisava respirar. Mas a superfície parecia tão longe. Meus braços e pernas começaram a ficar pesados. Eu comecei a me sentir tonto e desorientado. Como se eu estivesse flutuando em um sonho. Eu não conseguia mais sentir meu corpo. Os meus pensamentos se tornaram embaçados. É assim que eu vou morrer? É assim? Eu pensei me preparando para o inevitável. Mas então quando meus braços finalmente pararam de lutar. E tudo em mim já estava indo embora com o oceano. Eu ouvi uma voz. Puxa a corda Will! Puxa a corda! Era uma voz familiar. Era... Era a minha Mary. Eu abri os olhos lentamente e pude ver o rosto da minha amada. Ela segurou meu rosto. E disse novamente. Puxa a corda! Puxa a corda meu amor! Eu não sei o que aconteceu. Mas então no impulso. Eu puxei a cordinha que acionava o bote inflável. Eu não sei de onde que eu tirei a força. Mas eu consegui puxar. E o bote subiu de uma vez. Até a superfície. Me puxando com ele. Eu respirei fundo. E a sensação de ar fresco em meus pulmões foi reconfortante. Como se eu tivesse sido privado de oxigênio por muitos dias. Eu finalmente tinha conseguido. Eu sobrevivi. Eu pensei. Me agarrando ao bote inflável. E sentindo a segurança que ele me proporcionava. Minha perna doía muito. E eu estava tonto. Mas eu estava vivo. Eu estava vivo. Com muita dificuldade eu consegui subir para dentro do bote. Enquanto eu flutuava na água. Só aí eu pude ver que o avião estava completamente destruído. Partes dele estavam flutuando ao redor de mim. Eu comecei a pensar no que tinha que fazer em seguida. Eu sabia que eu estava no meio do oceano. Sozinho. Sem sinal de ajuda à vista. O sol já estava se pondo e a noite se aproximava. Eu precisava encontrar uma maneira de sobreviver até que alguém me encontrasse. Então, pela graça do universo, eu vi que algumas coisas que estavam no avião começaram a aparecer na superfície. Garrafinhas de água, minha mochila e alguns itens diversos estavam todos boiando. Eu me debrucei e com as mãos eu fui levando o bote até essas coisas. E eu consegui pegar várias delas. Finalmente, quando eu consegui pegar tudo, eu percebi que minha perna estava sangrando e doendo. Eu tinha até esquecido dela enquanto eu pegava as coisas. Ainda bem que não era uma fratura ou algo assim. Tinha apenas machucado. Bem feio. Foi bem feio o rasgo. Mas eu sempre fui um velho robusto, né? Que tinha uma saúde boa. Então, eu sei que eu aguentaria. É claro que eu ia aguentar aquilo. Eu rasguei um pedaço da minha blusa. Amarrei com toda a força em volta do machucado. Gente, nossa, que dor. Que dor. É muita dor. Nossa senhora. Eu amarrava e doía. Aí eu comecei a organizar as coisas que eu consegui pegar. E eu tinha algumas garrafas de água que davam mais ou menos uns dois litros e meio. Algumas barras de cereal que eu tinha colocado na minha mochila para a viagem. E uma cartelinha de remédio para dor que eu levo para todo lugar comigo. Porque vamos combinar, né? Eu não sou mais tão jovem. Então, cada passo é uma dor e um remédio. Estou todo crocante. Crec, crec. Mas eu sabia que não seria o suficiente para sobreviver àquilo. Eu nem sei quantos dias. Se minha água acabasse, eu precisaria encontrar uma maneira de obter mais. E era essa a minha preocupação. Mas então, logo outra coisa tomou meus pensamentos. E esse frio? Eu estava tremendo. A noite chegou e a temperatura caiu de uma vez. Que eu nem vi. Quando eu me dei conta, eu já estava me contorcendo de frio e minhas roupas ainda não tinham secado totalmente. Foi uma noite cruel. Eu tentei cochilar um pouco para ver se o tempo passava mais rápido. Mas eu tinha medo de morrer dormindo de hipotermia naquele clima gélido. E se eu ficasse acordado, a fome iria me atacar e com certeza eu poderia acabar comendo as barrinhas todas de uma vez só. Oh meu Deus! Meu Deus, o que é que eu faço? Eu falei olhando para o céu. E por um instante, eu fiquei quieto. Apenas admirando aquele céu imenso. Era a única coisa boa daquela situação. Você já viu as estrelas lá do meio do oceano? É indescritível. Nos dias seguintes, eu passei por momentos muito difíceis. O sol queimava minha pele durante o dia. E a água gelada que batia no bote e caía em mim me mantinha acordado durante a noite. Eu tinha fome. Eu tinha sede. Eu não sabia quanto tempo eu conseguiria sobreviver. Quando havia se passado três dias, minhas barrinhas estavam acabando e eu racionava a água para tomar apenas 250 ml por dia. Mas era muito pouco. Diante daquele calor que fazia, eu tentava manter minha mente ocupada. Mas eu ouvia em alto e bom som minha barriga roncânea. Eu ficava sentado por horas pensando se minha família estaria preocupada comigo. Se eu ia sair daquela situação e quem sabe um dia eu ia poder contar isso para as pessoas. No quinto dia, a temperatura aumentou tanto que eu me vi quase desidratado. Eu não tive escolha. Eu acabei bebendo quase um litro todo de água. Imediatamente depois, eu fiquei desesperado. Pois eu sabia que tinha que tomar o mínimo possível para poder sobreviver. Quando minha comida acabou, eu tentei pegar com a mão mesmo alguns peixinhos que via passando perto do bote. Mas não tinha sucesso. Aí, por um milagre dos céus, eu vi alguns itens dos presentes que eu ia dar para ali, amboiando próximo a mim. Eu peguei a vara e com o último pedacinho de barrinha de cereal que eu tinha, eu tentei pescar alguma coisa. Eu consegui pescar um peixe bem pequeno. Mas a partir daí, eu tentei pescar todos os dias. Era difícil, mas eventualmente eu pegava alguns que eram suficientes para eu me alimentar de vez em quando. Quando fez uma semana que eu estava naquele bote inflável, eu tomei meu último gole de água. E agora? Falei me lamentando. Comecei a usar a água do mar para beber, mas eu sabia que não era saudável. Eu ficava tonto e desorientado. A minha boca ficava ainda mais seca. Mas eu não tinha o que fazer. Então, por causa da fome e da sede e também da insolação, eu comecei a ter alucinações. Eu perdi a noção do tempo. Tudo o que eu queria era água fresca e comida. Mas não havia nada além do mar infinito ao meu redor. Minha perna doía ainda mais e os remédios que eu tinha naquela cartela já tinham acabado. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei na minha família, meus amigos, nos meus momentos felizes com meu neto em Nassau. Eu tive medo de nunca mais vê-los novamente. Mas eu tentei continuar com a esperança e a força de vontade de sobreviver. Até que, enquanto eu lutava para me manter vivo, um tubarão apareceu nas águas ao redor do meu bote. Eu congelei de medo. O tubarão nadava em círculos examinando o bote e olhando para mim nos meus olhos. Ele olhava pronto para atacar a qualquer momento. E meus pensamentos ocorreram as piores situações, o pior cenário possível. Eu tentei me afastar da borda do bote, mas o bote era pequenininho. E eu não tinha muito espaço para poder me movimentar. O tubarão continuava me circulando até que deu uma rápida investida e quase conseguiu me pegar. Mas aí eu peguei aquela vara de pescar e comecei a bater nele, na testa dele, bem no meio, na tentativa de espantá-lo. Como era grossa e firme a vara, assustou ele. Eu acho que ele se assustou. E aí depois de algum tempo ele foi embora, porque ele não ia me encarar. Não ia me encarar daquele jeito. Eu fiquei aliviado. Mas eu sabia que aquilo não significava que eu estaria livre de ameaças, não. Eu tive que manter meus olhos atentos. As águas ao redor do bote, com medo de que o tubarão pudesse voltar. Minha condição estava piorando rapidamente. A falta de água potável me deixou desidratado, fraco e incapaz de me concentrar em qualquer outra coisa, além de minha sede e insaciável. Os dias pareciam intermináveis e minha esperança estava diminuindo a cada momento. Eu não tinha ideia de quanto tempo eu seria capaz de sobreviver. Mas eu sabia que a situação era grave. E quando eu não aguentei mais, eu me deitei e olhei para aquele céu estrelado. Eu me perguntei se alguém me encontraria antes que eu fosse tarde demais. Entretanto, eu estava preso no meio do oceano. A deriva, com apenas as minhas memórias e reflexões. Então, eu concluí que aquele seria o meu fim. Meus pensamentos se tornavam mais sombrios. E eu apenas me deixei levar pela sensação de medo de partir daquela maneira. Finalmente, eu decidi aceitar meu destino. Olhando para as estrelas, eu disse com a voz fraca e quase inaudível. Mary, eu estou pronto para te encontrar. E fechei meus olhos. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Uma chuva fina começou a cair em meu rosto e eu simplesmente queria chorar. Eu fiquei ali com a boca aberta, tentando beber o máximo que eu conseguia. Mas eu estava muito fraco até para engolir. Porém, toda aquela fraqueza se foi em um segundo, quando eu escutei uma buzina e dei um pulo. Olhando para a escuridão com toda a angústia. Eu estava achando que poderia ser mais uma alucinação, mas não era. Oh meu Deus! Aqui! Aqui! Eu tentei gritar, mas minha voz quase não saía. Finalmente, depois de dez dias à deriva no oceano. Eu fui resgatado por uma equipe que foi enviada pela minha família. Eu não podia acreditar que eu havia sobrevivido. De volta à terra firme, eu me senti grato pela minha vida e pela oportunidade de estar com a minha família novamente. Eu sobrevivi, Mary. Eu sobrevivi. Eu pensei enquanto chorava. Eu fui recebido pelos meus filhos, meus netos e hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Eu finalizo dizendo que nós nunca, nunca devemos subestimar o poder. da esperança e da fé, da força de vontade que nós, seres humanos, temos mesmo nos momentos mais difíceis. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela aí vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei que fala, né? E também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo grande para você e até a próxima história emocionante. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Tá gravando ainda? Já foi? Tá gravando ainda? Eu tô no YouTube! Eu tô no YouTube! No TikTok também! Toma, Yuri!